Quer saber por que parece que você não consegue subir na vida financeira mesmo trabalhando o dobro do que seus amigos? Parece que você só trabalha e não consegue mudar de vida. Você vê todo mundo crescendo financeiramente e parece que você tá ficando pra trás, né? Eu sei muito bem o que é isso. Eu sei muito bem como você se sente. Com um ritmo acelerado da vida moderna é fácil a gente se perder em gastos desnecessários. Mas e se você pudesse transformar esses gastos em recompensas valiosas? Que podem ser usadas para realizar sonhos ou simplesmente para fazer você economizar dinheiro. Mas sabe por que você não tá crescendo na vida quanto você gostaria? É porque você não tem conhecimento. É justamente isso que vamos falar hoje. Eu vejo pessoas pagando contas usando cartão de débito ou até mesmo papel em dinheiro. E eu fico pensando, ah, se elas tivessem o conhecimento... Pessoas deixam de ganhar muito dinheiro simplesmente pelo fato de não terem o conhecimento ou a educação financeira. E eu estou aqui pra agregar valor pra você e te falar quais são os melhores cartões de créditos pra você receber cashback ou ganhar pontos pra trocar por milhas e até viajar com um bom desconto. Eu sei como é difícil controlar os gastos no dia a dia, principalmente se você não anota onde você tá gastando seu dinheiro. Felizmente, hoje em dia, temos várias ferramentas que nos ajudam com essas recompensas. Assim, podemos aproveitar o máximo dos nossos gastos. O mercado de cashback milhas não é novo, inclusive tá crescendo a cada ano. De acordo com pesquisas, o número de milhas cresceu 32,9% em 2021, quando comparado em 2020. Porém, ainda há muitas pessoas que deixam de ganhar dinheiro ou viajar de graça de acordo com o levantamento feito pelo Banco Central. Comprovou que os brasileiros perderam, em um ano, mais de 100 bilhões de pontos nos programas de recompensa dos cartões de créditos. As milhas que expiraram seriam suficientes para emitir cerca de 5 milhões de passagens aéreas entre o Brasil e qualquer destino da América do Sul. Pois é, rapaziada, dinheiro deixado na mesa. Se você já usa algum desses cartões pra receber cashback ou pontos, deixa aqui nos comentários pra ajudar quem estiver procurando mais informações sobre esse assunto. Afinal de contas, qualquer recompensa ou desconto recebido irá fazer a diferença no final de mês de cada um de vocês. E lembre-se, todas as pessoas bem-sucedidas têm várias fontes de renda. E outra coisa que as pessoas bem-sucedidas têm em comum é que eles deixam o like neste vídeo aqui. Todas elas têm uma porcentagem altíssima pra se tornar multimilionárias se se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto? Antes de começar a listar os cartões deste ano, eu acho legal a gente deixar claro algumas coisas sobre os cartões de créditos. Cartões de créditos nada mais é que uma ferramenta muito poderosa. Tanto pro bem quanto pro mal, se souber usar com sabedoria, pode ser até mais uma fonte de renda pra você. E pra crescer financeiramente e atingir a tão sonhada liberdade financeira, você precisa saber utilizar as ferramentas que estão à sua disposição. Esses cartões que oferecem recompensas são para as pessoas que já possuem controle de sua vida financeira. São para as pessoas que sabem quando podem ou não comprar alguma coisa e ter um gasto a mais ali no final do mês. Se você ainda não sabe controlar os seus gastos, eu não acho que seria uma boa escolha você pedir dois ou três cartões de crédito diferentes. Cada um deles terá um limite e se você não souber controlar os seus gastos, facilmente você terá uma fatura muito alta no final do mês e talvez não conseguirá pagar a sua conta. E deixar de pagar a fatura do cartão de crédito, meu amigo, é a pior coisa que você pode fazer. Multa de atraso, juros de atraso, juros de crédito rotativo, juros de parcelamento de fatura, enfim. Você não vai querer receber mensagens e cartas do banco falando que você tá devendo pra eles. E se você tiver dívida de cartão de crédito, por favor, foque em pagar ela o quanto antes. Os juros são altíssimos e você não vai conseguir sair do lugar se não quitar ela o mais rápido possível. Lembre-se que o cartão de crédito não é uma extensão do seu salário. Do mesmo jeito que ele pode te ajudar, ele também tem o poder de te afundar. Depois de todo esse sermão aqui, eu espero que vocês tenham entendido o recado, tá? E antes de falar da lista de cartão de crédito e suas vantagens, eu quero te falar um benefício que todos os cartões de crédito têm em comum e que poucas pessoas não sabem ou não usam. Estão preparados? Bom, segredo brabo aqui, tá? Vem cá, vem cá. Se liga, presta atenção aqui, cara. Se liga nisso daqui. Todas as vezes que você usa o cartão de crédito, você tá usando o dinheiro do banco. Tá, e daí eu não entendi. E aí? Qual é a vantagem disso? E daí é que você agora pega o seu dinheirinho que tá com você e coloca ele pra trabalhar pra você. Com juros de 13,75% ao ano da Selic agora, neste momento que eu tô gravando o vídeo. E só tira ele depois de 28 a 30 dias por aí pra pagar a fatura do cartão de crédito. Ou seja, além de você lucrar com o cashback, milha, você ainda lucra com juros durante o mês inteiro do seu dinheiro trabalhando pra você. Fala aí, depois disso aqui, eu mereço ou não mereço o like e o seu subscribe? Faz a boa aí, vai. Muito obrigado, isso. Muito obrigado, Coisa Linda. Vambora pro vídeo. Bom, nesse vídeo terão duas listas, tá? Uma relacionada a cashback e a outra a pontos de milha, tá? Os cartões não estão em ordem de melhor ou pior. Você deve decidir qual é o melhor pra momento em que você está passando e o quanto você está disposto também a pagar em anuidade e gastar por mês pra receber cada recompensa. Vamos lá. Começando pelos cartões de cashback. Esses que são os cartões que devolvem uma quantidade de dinheiro que você pagou pelo produto. Essa quantidade, ela vai depender da porcentagem que cada cartão oferece. E o primeiro cartão aqui, muitos tambores. Happy Card Infinity. Nesse cartão, você recebe 3% de cashback nas compras dentro do aplicativo Rápido. E em 1% em compras no geral. A mensalidade, atenção, mensalidade, não anuidade, tá? Desse cartão de R$ 79,90 por mês. Se você gosta de viajar, o cartão ali te oferece até 12% de cashback em passagens aéreas, hotéis, aluguéis de carro, quando compradas no Rappi Travel. Além de descontos de até 30%. Outros benefícios são visa concierge, salas VIPs em aeroportos, seguro contra perda ou roubo de bagagem e proteção de preços. Cartão número 2. Melius Platinum. Vários de vocês devem conhecer o site da Melius, né? Que foi uma das primeiras empresas a oferecer cashback em compras lá em 2011. O cartão deles oferece 1% de cashback em qualquer compra, mas se você comprar em lojas online parceiras, você ganha mais 1% de cashback extra, ficando em 2% no total da sua compra. A melhor parte é que o cartão não possui anuidade, nem gasto mínimo mensal. O que é perfeito se você não costuma comprar sempre. Mas quando você decidir comprar, você quer receber uma porcentagem do seu dinheiro de volta, então toma. Quer outro ponto positivo do cartão? O cartão é internacional, então se você gosta de viajar, você irá continuar recebendo cashback. Além de tudo isso, o cartão oferece vários outros benefícios. É só você entrar no site e dar uma olhada. RappiCard. Esse é o cartão sem anuidade da Rappi. Ele oferece 2% de cashback em compras no aplicativo e 0,5% nas compras em geral. Os cashbacks e descontos em viagens ainda estão presentes, mas nesse você não tem acesso às salas VIP dos aeroportos. O quarto cartão seria o Nubank Ultravioleta. O cashback do Nubank é de 1% em todas as compras. Além disso, o valor do cashback fica em um investimento dedicado do Nubank, que rende 200% do CDI. Com ele você tem acesso à sala VIP de Guarulhos, proteção contra roubos ou danos em qualquer produto por 90 dias, seguro saúde e viagem, seguro bagagem e seguro aluguel de veículos. Atenção, a mensalidade é de R$ 49,90. Mas se você gasta R$ 5 mil por mês ou tem R$ 50 mil investidos no Nubank ou no Nu Invest, a mensalidade é grátis. Ou seja, você não paga absolutamente nada. Quinto, nós ficamos com o Infinity XP. Esse é o cartão de crédito Black do Banco XP. Ele não possui unidade, pode ser usado internacionalmente e ainda conta com acesso a mais de mil salas VIPs com aeroportos. O cashback é de pelo menos 1% em todas as suas compras. Para ter esse cartão, você precisa ter um patrimônio de pelo menos R$ 50 mil investido na XP. Sexto, nós ficamos com o Inter Black. O Banco Inter oferece esse cartão com acesso a salas VIPs, 10% de desconto na decolar.com e 50% de desconto no Uber Pass por seis meses. O cartão é sem anuidade e o cashback é de 1% sobre o valor total da fatura. Então, sempre que você fizer um pagamento, você receberá 1% do valor total de volta. Para ter esse cartão, você tem algumas opções. Você pode ter mais de R$ 50 mil investidos, tem um contrato de financiamento imobiliário e as últimas quatro faturas ser acima de R$ 4 mil. Esses são alguns exemplos e algumas opções que você tem para ter o cartão Inter. Bom, esses foram os cartões de cashback. Agora vamos falar sobre os melhores cartões para quem quer viajar. Se você é um turistão aí, aqueles que dão milhas enquanto você gasta. Até o ano passado, o melhor era o cartão pão de açúcar, porque a cada R$ 1 gasto, você ganhava 1 ponto. A empresa decidiu mudar as pontuações e essa mudança já está valendo desde o dia 2 de fevereiro deste ano. A grande mudança é que a pontuação de cartão agora é com base no dólar e não mais no real. O cartão Gold agora recebe 3 pontos a cada dólar gasto em lojas do grupo pão de açúcar. Em lojas normais, você recebe 1 ponto e meio a cada dólar. Já no cartão Platinum, você recebe 5 pontos a cada dólar gasto em lojas do grupo pão de açúcar e 2 pontos por dólar em outras lojas. Deu perceber que essa mudança foi bem grande? Então vamos ver alguns outros cartões que podem substituir o pão de açúcar, tá? Para a gente acumular pontos e milhas. Primeiro cartão da nossa lista, o C6 Carbon. O C6 Carbon, ele te dá 2 pontos e meio a cada dólar gasto. Ele tem uma mensalidade de R$ 85,00. Se você gasta R$ 4.000,00 por mês, essa mensalidade cai 50%. Já se você gasta R$ 8.000,00 por mês, você tem a isenção da mensalidade. Ou seja, o cartão fica gratuito. Outra forma de conseguir a isenção é se você tiver mais de R$ 50.000,00 investido em algum CDB do C6. A notícia boa é que você pode adicionar até 6 cartões grátis. Então se você não gasta tudo isso por mês, você pode dar um cartão desse para sua mãe, ou para o seu pai, ou para o seu irmão. Assim a fatura final irá somar um com o outro e você pode, talvez aí, conseguir essa isenção caso ela atinja R$ 8.000,00. O segundo cartão seria o The Platinum Card, do Santander ou do Bradesco. Esse cartão te dá 2,2 pontos por cada dólar gasto em território nacional. Se você está viajando, a cada dólar ele te dá 3 pontos. Esses pontos que você ganha nunca expiram, isso é muito importante. A mensalidade do cartão é de R$ 120,83, mas várias pessoas conseguem a isenção com relativa facilidade. Outro ponto legal desse cartão é o limite flexível. Ele começa com o limite pré-estabelecido, mas conforme você vai gastando, o limite é aumentado automaticamente. É claro que ele também oferece acesso a várias salas VIPs em diversos aeroportos, dependendo de qual banco você escolher. Você também terá benefícios relacionados àquele banco. O terceiro seria o Visa Infinity. Esse cartão é bem popular, você pode conseguir ele no Bradesco, na Caixa ou no Banco do Brasil. Com ele você ganha 2 pontos por dólar gasto. Ele possui anuidade na Caixa, por exemplo, é de R$ 828,00 por ano. Já no Banco do Brasil, R$ 996,00. A parte boa é que várias vezes por ano eles fazem campanhas para você conseguir a isenção vitalícia do cartão. Cada banco oferece uma quantidade de vezes que você pode usar as salas VIPs e os benefícios também podem mudar de banco para banco. O quarto da nossa lista fica com o BRB Dux. Esse é um dos melhores cartões relacionados a pontuações e salas VIPs. A cada dólar gasto em transações nacionais, você recebe 5 pontos. Se for transação internacional, você recebe 7 pontos por dólar. Você tem acesso ilimitado a todos os programas de salas VIPs como BRB VIP Club, Lounge Key, Visa, Infinity e Visa Airport Companion. Nossa, meu inglês tá fino, hein? Você pode convidar até 3 pessoas para essas salas VIPs. O quinto cartão da nossa lista é o Aeternum. Esse é o top 1 cartão do Banco do Bradesco. Você recebe 4 pontos por dólar gasto, tanto no Brasil quanto no exterior, no programa Livelo. Os pontos que você ganha nunca expiram. Com ele, você também tem acesso gratuito e limitado a salas VIPs dos programas Visa Airport Companion e Lounge Key. Seus convidados contam com 12 acessos gratuitos por ano. A partir do 13º será cobrada, então, uma taxa. E o sexto cartão último, mas não menos importante, é o Tudo Azul. Esse provavelmente é o cartão com mais benefícios na nossa lista, tá? A pontuação depende em qual categoria você está. Na mais básica, você ganha 1 ponto a cada 1 real. Na categoria diamante, você chega a ganhar 6 pontos a cada 1 real. Alguns benefícios que ele também te oferece, que você pode ter aí de acordo com a sua categoria, são upgrade de cabines, viagem de graça para acompanhantes, facilidade no despacho de bagagens, embarque e check-in prioritário. Tudo isso sem falar nos descontos em passagens e transportes. Se eu não me engano, esse é o cartão de crédito que a minha irmã tem. E eu sei que as bagagens dela, porque a gente já viajou junto, chega primeiro na hora de ficar esperando a mala, sabe? Então, chega rapidão, ela é a primeira a ser despachada. Cartões de crédito que oferecem cashback e milhas são uma excelente maneira de transformar os seus gastos em recompensas valiosas, né? Como vimos, os maiores bancos oferecem cartões com esses tipos de benefícios. Com as informações e dicas que foram compartilhadas aqui nesse vídeo, você já sabe por onde começar a procurar por informações mais detalhadas sobre cada um desses cartões que você talvez mais gostou, o que faz mais sentido para você no jeito que você tem o seu lifestyle, se você viaja muito ou se não. Lembrando que não vale a pena você se endividar só para ganhar alguns pontos a mais, tá? Ou para você ter um cashback maior. O que você realmente precisa fazer é aprender a sempre usar o seu cartão de crédito como se ele fosse um de débito. E gastar somente o que você gastaria se você estivesse com dinheiro ou você estivesse pagando à vista. O melhor mundo é se você tem gastos normais e tem a oportunidade de receber algum benefício em troca sem precisar gastar mais nada por isso. Meu nome é Ibrahim Ali, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e te agregou de alguma forma, fica aqui nesse canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like também, compartilha com seus amigos aí que não sabem sobre cartão de crédito. Nesse canal a gente fala de investimento, a gente fala de educação financeira, a gente fala de NFT, a gente fala de Web3, Bitcoin, desenvolvimento pessoal. Esse canal aqui é nosso, então deixa aqui no comentário se você esqueceu algum cartão, qual que é o seu cartão favorito, qual que você está pensando em pegar. E também estou presente nas outras redes sociais, tanto no meu Instagram quanto no meu Twitter, eu gosto de trocar essa ideia com vocês, essa aproximação é bem importante para mim. A gente vai ficando por aqui e vocês já sabem onde a gente se encontra, não sabe? A gente se encontra num próximo vídeo. Cruji, 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 tchau.